Olá meu povo, a Pai do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Eu povo no vídeo de hoje a confraternização do canal 2022. Em 2021 pra 2022 a gente fez também, acho que é assim, não tô... Meia biruta. E 2022 pra 2023 a gente também vai fazer, tá? Ia ser antes do Natal, que do outono a gente fez antes do Natal, parece. Sendo que houve contratempo e tudo mais, aí ficou agora, hoje é dia 27, tá certo? Ficou hoje dia 27, já tá aqui a mesa. Só falta o pessoal chegar porque eu disse que era almoço, né? Da outra vez foi, janta foi à noite. Foi, 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 foi. Janta não, né? Foi assim, tipo bolo, petisco, essas coisas. Sendo que agora vai ser almoço mesmo, tá? Só vai ficar faltando minha tia e minha prima, tá bom? O maior resto vai vir todo mundo pra cá, a gente vai almoçar, tudinho. Eu vou filmar tudo pra vocês. Estou desarrumada, eu ainda vou me arrumar. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder meu vídeo. Se perdeu, eu faço a maratona no Ligon Salve. 2023 tá aí, a gente vai gravar vários vídeos bem legais pra vocês. Comenta aqui embaixo os tipos de vídeo que vocês querem assistir em 2023. E é isso. Então, quando tiver a mesa arrumada com o meu, eu mostro, né? Porque agora tá vazia mesmo. Tá vazia. E é isso, meu povo. Meu pai colocou tenda aqui, porque aqui atrás o sol tá... É quente demais. E eu vou me arrumar. Daqui a pouco eu vou tomar banho e eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou fazer algum rebuquinho na cara, não sei. Vai tirar algumas fotinhas pra ficar na lembrança, que o outro a gente tem também. Então é isso. Já deixou o seu like, já se inscreveu. Então, bora lá. Olha a bonita que chegou. Olha a Kessica, ela tá de batom, gente. Chegou, minha filha. Essa tá bonita da princesa, Larissa. Como sempre. Essa é a brigreão. Nha, nha, nha. Tu fizesse o quê, pai? Tu fizesse o quê? Tu fizesse o quê? Tu fizesse o quê? Olha a roupa, minha filha. Eu ia ficar aqui pra mostrar pra você. Sai pra lá, moleque? Sai pra lá, moleque. Foi lá. Tu fizesse o quê? 50 reais eu fiz. Eu tô dizendo que foi 30 reais de contato. Oi. Tá bom, menino? Tá. Não, fala lá, né, mãe? Não, fala lá. Sai daí, menino. Pescozinho. 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 O quê? Negonando. Ei, é aquela sequência chique. Tem que ter um pratão e um prato pequeno. Ei, minha irmã. Uma amarrada, foi? Não, irmã. Eu tenho botado um pouquinho. É um pouquinho de nada. É um pouquinho de nada. Tá certo. Deu um pouquinho de nada. É um pouquinho de nada. Ai, não deu um pouquinho de nada. É, entendi. Eu tô degustando um pouquinho de nada. Entendi. Não tem mais nada. Tá, calma. É cabecinho. O pescocinho aí, ó. O que é que é que é o mais nosso seno, né? Que é agradecendo o quê? Depois eu vou agradecer ela mesmo, né? Gente, eu dei uma lembrancinha a elas e agora a Vitória é a primeira a abrir. E essa aqui é rosa. Essa aqui é rosa, rapaz. Vai continuar. Olha aí. Que lindo. Olha o embruelado, minha filha, é lindo. Vai muito delicado. Não é isso? Eu vou ver quando for cair, tá? Tchau, mamãe. Tchau. Quando eu ver dela, vai ver o de vocês, só. Aê! Quase que quebrava. Ai, caramba! Tá vendo que ela tem mais emoção? Eu adivinhei o que era. Eu adivinhei. É você! Eu não posso chorar. Ela tá chorando. Que emoção. Pode, é a mesma. Só de Ramona que é diferente. Não é pra onde? É, Ramona vai abrir não. Não tem vergonha. Não vai abrir não. Eu vou abrir o teu? Não. Ela vai abrir mesmo. Deixa o mistério. Deixa o mistério. A emoção. Fui emocionada. Gostou? Vamos, mãe. Ai, ficou bonito. Como você vai matar o pai? Ai, eita. Deixa o bichinho. Ô, Tênis, a nova ela. Ele quer ir, peixe. Ele. Oxi. Tô falando mistério. Eita delicadeza, cara. Mas ficou top, viu? Essa foto era pra... Depois era pra ter feito uma pra mim, eu não fiz. Ai, que lindo. E eu ia fazer isso. E eu não falei, não comentei. Ninguém vai ver o de Ramona pra isso. Olha pra isso. Só porque é diferente. Eu vou ficar na corosidade. Corosidade. Assim não vale, não. Vai, Ramona. Vai, Ramona. Vai, Ramona. Oxi, eu dei a dela. Eu dei a ela. Eu dei a ela. Só é diferente. É a foto. Mas ficou bonito. Agora eu vou tirar a foto com ela aberta. E aí, gostou? Vamos só. Esse daqui nem vai ficar... Vou botar lá perto do meu cacto que eu ganhei. Esse daqui nem vai ficar perto da... Perto do cacto que ela ganhou. Vê só. Porque esse daqui a gente não tirou. Não tem, não? Aí, também não. Agora eu fiz. Agora tem. A fotógrafa foi. Arrasou na foto. Arrasou. É, vou ter tirado na palminha não queria. Que burra. Olha o cheiro do limão. É pra ver ou pra comer? É pra ver. É pra ver. A moça, menina. Dá pra ver a claridade. Tá com treinada. Olha, aparta. Primeiro pedaço. Pra você. É um prazer, Caísa. Parabéns pro canal. A Bíblia vai fazer dois anos. Como é que bateu? Eu não passei assim, menina. É assim mesmo, tia. Sobremesa só ficou só a gente. E o estúdio vai se borrar. E você ainda nem levou o que. A Bíblia vai fazer dois anos. É o que? Você ainda nem levou o que. Não, bem. Aqui, olha. Peraí. A Bíblia, calma. Tu não tem que fazer dois meses, hein? Ela quer dar uma chocolatinha minha. Vai, mãe. Vai que vai partir. Ajuda aqui. O primeiro pedaço. O primeiro pedaço. Olha. Vem o louvor. Olha, se vai tirar o pedaço de nada. O outro tá cantando aí, ó. Vê se ele quer aí, ó. Quer, mas vovó? Tu quer não? Experimenta a dengo. Olha, gente. Ela é moca. 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 Ela fala, ela é moca. Quem quer? Quer namorata? Limonada. Primeiro, os experimentes. Velho não, experimentes. Eu vou botar no meu cabelo. Eu vou botar no meu cabelo. Agora, eu vou ficar junto com o meu cabelo. Eu vou ficar junto com o meu cabelo. Do lado da flor do casamento que eu ainda tenho. O meu tá no vaso. O meu tá no vaso. O que é chocolate? O que é chocolate? O que é chocolate? Tá no vaso! É tragédia. Vamos lá se encaixando. Deixa eu sair de bater pra mim. Tá no vaso. Tá no vaso. Já quer passar direto pro vaso. Não, 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 não. Ei, o YouTube vai dizer que história. Eu quero experimentar esse. E quero esse também. E é esse. Tchau, ratos. Eu. O que é isso? Bom, meu povo, espero que vocês tenham gostado. Olha, a Caísa levantou a racinha aqui de pouco, né? Eu vou levar embrulhado. O meu tá aqui, ó. Ela já tá embrulhado duas vezes. Pra ninguém ver. É pra mananhar. A ideia é cuidado. E daí é zelar o meu amor e o que eu vou mandar. Isso, espero que vocês tenham gostado. É que vocês tenham gostado. É que vocês tenham gostado. Compartilha. E é isso. E daí é cuidado, é zelo. Vamos assistir. Chegaram o meu gol, chegar lá. Tchau, meu povo. Até agora. Só tem dois dias desse ano. Esse e outro. Vai dar deus pela Roma. Tu vai me mandar uma. Até janeiro. Porque daqui a pouco. Só tem a reta na última semana. Fies. Feliz ano novo. Que hoje não serve... Tchau. Tchau.